Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei duas divisões 4 dividido por 8 e 3 dividido por 6 Gente, se vocês gostam do nosso canal, não esqueçam de deixar aquele like logo no começo do vídeo, ok? Vamos lá, 4 dividido por 8 Antes de começar a divisão, vamos relembrar a tabuada do nosso divisor Isto é, vamos relembrar a tabuada do 8 0 vezes 8, nenhuma vez 8, vai dar 0 Agora, 1 vezes 8, dá 8 2 vezes 8, dá 16 3 vezes 8, 8 a mais, vai dar 24 4 vezes 8, 32 5 vezes 8, 40 6 vezes 8, 40 E 8 7 vezes 8, 56 8 vezes 8, 64 9 vezes 8, 72 Professor, como é que o senhor sabe de có? Qual é o segredo? O segredo é praticar constantemente Vamos lá 4 dividido por 8 Professor, 4 é menor do que 8 Como é que eu vou começar, professor? Muito simples Embora 4 seja menor que 8 Como a gente mesmo assim quer fazer a divisão Vamos começar pelo próprio 4 E vamos fazer a pergunta Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 4 Sem passar Este número, professor, é o 0 0 vezes 8 dá 0 1 vezes 8 dá 8 8 já passa de 4 Então ficamos com 0 aqui no quociente 0 vezes 8 dá 0 A gente escreve 0 bem aqui E realiza o que? Uma subtração 4 tira 0 4 tira nada Ainda vai ficar 4 Professor, e agora o que é que eu faço? Bom, não temos algarismos visíveis para baixar E a gente quer continuar com a divisão Então a gente coloca a vírgula E a partir de agora a gente baixa quem? Baixa o 0 Forma-se o número aqui 40 Depois de baixar o 0 Fazemos a pergunta novamente Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 Dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Pode até dar igual Consulte a tabuada e perceba que este número é o 5 5 vezes 8 dá igual a 40 Muito bem Escrevemos 5 no quociente Como 5 vezes 8 é igual a 40 Escrevemos 40 abaixo desse 40 aqui E realizamos o que? Como sempre, realizamos uma subtração 40 tira 40 Não sobra mais nada Dá 0 Acabou Então, 4 dividido por 8 Quanto que dá? 4 dividido por 8 dá 0,5 Vamos fazer mais uma divisão 3 dividido por 6 Quanto que dá? Nosso dividendo é 3 Nosso divisor é 6 O primeiro passo é relembrar a tabuada do nosso divisor Isto é, relembrar a tabuada do 6 0 vezes 6 dá 0 Nem uma vez, né? Agora, uma vez o 6 já dá 6 2 vezes o 6, quanto que dá? Dá 12 3 vezes 6 dá 18 4 vezes 6 dá 24 5 vezes 6 dá 30 6 vezes 6 dá 36 7 vezes 6 dá 42 8 vezes 6 dá 48 E 9 vezes 6 dá 54 Professor, como é que o senhor sabe de cor? Professor, treinando constantemente Faça você também a tabuada várias vezes Você vai ser capaz de memorizar os resultados Agora, melhor do que fazer mecanicamente É fazer a tabuada Para depois realizar uma divisão Porque aí você já treina as duas coisas Tá? Vamos lá Vamos começar Como 3 é menor do que 6 Como é que eu vou começar, professor? Vou começar pelo 3 mesmo E vou fazer a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 Que multiplicado por 6 Dá um produto mais próximo de 3 Sem passar De 0 a 9 O número que multiplicado por 6 Dá um produto mais próximo de 3 Sem passar É o 0 1 vezes 6 dá 6 E 6 já passa de 3 Então escrevemos 0 no quociente 0 vezes 6 dá 0 Escrevemos bem aqui E realizamos o que? Realizamos uma subtração 3 tira 0 3 tira 0 Quanto é que dá? Dá 3 Para continuar Fazemos o que? Não temos mais algarismos visíveis Para baixar Então a gente coloca a vírgula E a partir de agora A gente baixa aqui O 0 Então baixamos o 0 Qual é o próximo passo? Fazer a pergunta Qual é o número de 0 a 9 Que multiplicado por 6 Dá um produto mais próximo de 30 Sem passar Consulte a tabuada E veja que 5 vezes 6 Dá igual a 30 Então colocamos o 5 aqui No quociente 5 vezes 6 dá igual a 30 Escrevemos 30 abaixo do 30 E realizamos uma subtração Muito fácil Por quê? Porque o minuendo É igual a subtraindo, né? A gente tem 30 e está tirando 30 Vai ficar quanto? 0 Não sobra mais nada Então acabou 3 dividido por 6 Quanto que dá? 3 dividido por 6 Dá 0,5 Professor, como é que eu interpreto isso Para uma situação da vida cotidiana? Muito fácil Vamos ver Digamos que você tem 4 reais Para dividir para 8 pessoas Quanto que dá? Dá 0,5 Mas normalmente A gente pode acrescentar Um zero Ao final de um número decimal A gente pode acrescentar um zero aqui Sem problemas O número é o mesmo Então 4 dividido por 8 Dá 0,50 Como assim? Se tivermos 4 reais Para dividir para 8 pessoas Cada pessoa recebe 50 centavos Olha aqui 3 para dividir para 6 Do mesmo jeito Cada pessoa recebe 50 centavos Podemos acrescentar um zero Ao final do número decimal Seu valor permanece o mesmo Eu estou dizendo para você Que 0,5 É a mesma coisa que 0,50 É a mesma coisa Bom, quando eu não coloco o zero Eu estou dizendo para você Que eu tenho 0 unidades e 5 décimos Não tenho algarismo aqui dos centésimos Eu posso colocar um zero Aqui eu estou dizendo Que o algarismo dos centésimos É zero Ou seja, não tem nada aqui Na ordem dos centésimos Posso colocar um zero Para indicar isso Então 3 dividido por 6 Dá 0,50 Se eu tiver 3 reais Para dividir para 6 pessoas Dá 50 centavos Para cada um Gente É muito fácil E até um bisu Para vocês Sempre que O dividendo For a metade Do divisor Sempre que o dividendo For a metade Do divisor Por exemplo 4 é a metade de 8 3 é a metade de 6 O quociente Vai ser o mesmo 0,5 Ou 0,50 Que dá no mesmo Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Se gostaram Clique em gostei Deixe um comentário Com uma carinha sorrindo Se você entendeu Tudo direitinho A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau